Até o ano 2000, eu nunca tinha sido apresentado a Roberta. Um belo dia, foi janeiro do ano 2000, um mês depois da Maria Rita ter morrido, o Dodd me ligou e falou assim, Guto, tem uma missão aí pra você. Eu falei, o que houve, cara? O Roberta enlouqueceu com a morte da Maria Rita. Ele tem que entregar um disco antes do Natal. Se não sendo lançado, só o Roberta pede 3 milhões de dólares. Eu falei, tá, mas eu não conheço ele, não sei o quê. Aí eu fui, preocupado. Foi passando tempo, passei aí pro estúdio com ele. O toque dele fazia ele refugar. O disco tava ótimo já. Tem coisinha pra fazer, mas, ah, não, mas essa nota aqui não tá boa, eu quero refazer. E foi indo. Eu falei, o Eberle, eu vou me arriscar. Eu já tinha mixado o disco sem o Roberta ter aprovado. Eu tinha uma primeira mixagem. Eu vou te mandar essa mixagem, você guarda no cofre. O Roberta não pode saber disso, não me manda me matar. Se não tiver jeito, eu te dou o sinal. Lança. Sei lá, quando foi o prazo suficiente pra lançar o disco, eu liguei pro Eberle, falei assim, lança, foda-se. O Eberle, ok. Aí disse que o Roberto ligou pro Dodd, falou assim, eu vou matar esse desgraçado. E o disco foi um sucesso.